E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o primeiro lançamento da editora Comic Zone No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a canção de Roland Sim amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre o primeiro lançamento da editora Comic Zone Nós vamos falar sobre a canção de Roland, gibizinho escrito e desenhado pelo quadrista canadense Michel Rabagliati Esse cara é um dos meus autores favoritos de todos os tempos Eu não tô falando isso porque eu tô publicando isso aqui Na verdade se você acompanha o canal tem vídeos lá de 2015 em que eu afirmo a mesma coisa Eu já recomendei a série Paul, que é a sua série mais famosa, pra diversas editoras e nenhuma delas pareceu se importar Provavelmente porque é um cara que tá fora desse eixo Estados Unidos-França Então quando surgiu a ideia, junto com o Ferreira de montar essa editora, eu pensei Cara, agora é a hora, vamos aproveitar que a gente tá fazendo uma editora do zero e vamos apresentar esse cara pra o público brasileiro E a gente decidiu começar com o seu álbum mais famoso O álbum que alçou ele ao estrelato de certo modo Foi com a canção de Roland que ele ganhou o prêmio do público no Festival de Angoulême em 2010 O Festival de Angoulême, se você não sabe, é o festival de quadrinhos mais importante do planeta E ele foi o primeiro e até hoje o único norte-americano a ganhar esse prêmio O Michel Bagliati nasceu no começo da década de 60 aqui em Montreal Coincidentemente é a cidade em que eu moro E Montreal tem uma situação bastante peculiar Apesar de se encontrar no coração da América do Norte, foi colonizado pelos franceses Aqui a gente tem uma cultura francófona E o Michel Bagliati, ao contrário de todas as crianças no resto dos Estados Unidos e do Canadá Não cresceu lendo o Superman ou o Homem-Aranha Ele cresceu lendo as obras do Hergé, do Goscinny, do Franquin Ele era, desde sempre, apaixonado por quadrinhos E ele era assinante das revistas mais importantes da época Como um piloto, como a Espirro Ele desenhava e fazia suas próprias histórias Só que ele cresceu e começou a se interessar por outras coisas Então ele foi estudar design gráfico Quando foi no começo da década de 80 Ele começou a trabalhar como designer gráfico e como ilustrador publicitário Ele construiu uma reputação sólida Trabalhou para as principais publicações canadenses e norte-americanas Como a Maclean's Canadian Business, National Post, Chicago Tribune E quando foi, em 1991 O seu mundo foi abalado por uma certa graphic novel chamada Maus O que chocou o Michel Bagliati não foi a história dos campos de concentração nazistas Foi o fato do cara escrever um quadrinho contando a sua própria história E isso pra ele foi revolucionário Maus foi uma espécie de semente no coração do Michel Bagliati Que em 1998 decidiu abandonar tudo Aquela carreira que ele já havia consolidado como designer e ilustrador Pra se tornar quadrinista E assim como fez o Art Spilman Ele ia contar nos seus quadrinhos a sua própria história Utilizando o alter ego de Paul Num gênero que ele chamou de auto-ficção Segundo ele, 90% de tudo que ele conta nos seus quadrinhos são histórias reais Acontece que ele muda as ordens de alguns eventos Ele adiciona alguns elementos pra tornar a trama um pouco mais interessante Mas basicamente, tudo que nós vamos ver em A Canção de Roland E nos seus outros quadrinhos são histórias reais Aqui ele vai contar a história da família da sua esposa Os seus pais se chamam Lisette e Roland Os dois são aposentados e decidem aproveitar a sua aposentadoria em Quebec Que é uma cidade um pouco mais tranquila Só que o Roland adoece e isso muda toda a dinâmica familiar Esse quadrinho se trata de um grande slice of life Aqui o autor vai explorar o tema da morte Vai explorar o tema do luto Como as pessoas reagem ao falecimento de um ente próximo e querido Esse quadrinho também tem um subtexto político O autor vai falar aqui sobre a independência do Quebec E sobre a desilusão coletiva após o referendo de 1995 Onde por apenas 0,05% Os quebequenses votaram pra se manter como parte do Canadá Essa história se passa no ano 2000 Então o autor também vai criticar todas as mudanças Pela qual a sociedade estava passando naquela época As mudanças de tecnologia O bug do milênio Além disso, a canção de Roland é um dos quadrinhos mais bonitos Que você vai ler esse ano, tá certo? Eu falo isso sem receio algum É um quadrinho muito tocante Ele faz tudo com uma sensibilidade ímpar E é aquele tipo de quadrinho que extrapola faixa etária Que extrapola gênero, tá certo? Todo mundo pode ler isso aqui E mais do que isso Quando você terminar de ler isso aqui É aquele tipo de quadrinho que você vai querer emprestar Imediatamente pra sua mãe Pra sua namorada Pro seu avô Essa aqui é a edição em inglês Da editora Conundro Que serviu como base pra o nosso projeto gráfico, tá? No entanto, o GB Ele foi traduzido a partir da edição original em francês Que se chama Poe à Quebec Inclusive, essa foi uma pergunta que o pessoal me fez bastante Por que a gente decidiu utilizar o título da edição em inglês E não o título da edição em francês? Primeiro que a canção de Roland é um nome muito mais atraente do que Poe em Quebec Comercialmente funciona muito melhor Segundo que Poe em Quebec foi, na verdade, uma decisão editorial da editora La Paztec Na verdade, a canção de Roland foi o título concebido originalmente pelo Michel Rabagliat Na verdade, a La Paztec decidiu manter Poe à Quebec Porque os outros títulos do Michel Rabagliat tinham essa mesma estrutura de título Aqui nós temos Poe no Norte Poe no Parque Poe no Apartamento Poe tem um trabalho de verão Poe no Metrô Poe na Pesca Então, fazia todo sentido deixar Poe à Quebec Falando um pouco sobre as especificações técnicas do nosso quadrinho Ele vai ter capa dura, tá? Diferente das edições originais Nós fizemos o orçamento com capa dura e capa flexível A diferença não era enorme Então, a gente decidiu como o nosso primeiro quadrinho fazer o melhor que a gente podia Vai ter papel pollen, né? Que é aquele papel off-white Que é um pouco amarelinho 90 gramas Que é bem gostoso de estocar Ele é preto e branco, tá? A arte do Michel Rabagliat, como você pode ver aqui, é incrível Ele tem toda essa influência da escola da linha clara franco-belga Um traço incrível, na minha opinião Tem 192 páginas Duas guardas diferentes Que parecem com essa aqui Então, essa é a primeira guarda E essa aqui é a segunda guarda Só que, no caso da nossa edição, não tem orelha, né? Então, a guarda toma essas duas páginas Ficou belíssima Eu me ocupei da tradução Originalmente, quem ia fazer era o Pedro Bolsa Só que o Pedro é acostumado com o francês da França E isso aqui, gente, não se chama nem francês É um dialeto falado aqui no Quebec Que o pessoal chama de Joal Tem muita referência local E eu pensei, cara, quer saber? Quem vai fazer isso aqui sou eu Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida Mas acho que o resultado ficou muito bacana Quem preparou o texto foi o Pablo Casado Autor do quadrinho nacional Mayara e Annabelle Quadrinho excelente que já vai no seu quinto volume O Ferrez revisou Eu letreirei Inclusive, tem uma história muito interessante A respeito do letreiramento O quadrinho, como vocês podem ver Ele é inteiramente escrito à mão Pelo próprio Michel Rabagliatti Então, eu ia procurar uma fonte Que parecesse com essa aqui Só que na edição em inglês Eles têm uma fonte que é muito parecida Então, eu pensei Cara, quer saber? Eu acho que a editora Conundro Ela fez uma fonte baseada na escritura Na caligrafia do Michel Rabagliatti Cara, quer saber? Mandei um e-mail pra eles Aí expliquei Olha só, meu nome é Thiago Ferreira Eu tô abrindo uma editora do Brasil Esse aqui é o primeiro quadrinho Eu quero que fique perfeito Vocês poderiam, por acaso Me disponibilizar A fonte que vocês utilizaram na sua edição E os caras mandaram Então, pessoal O letreiramento Modesta parte Tá impecável Todos os retoques Fui eu que fiz Cara, na moral Eu tenho orgulho danado Disso aqui Tô doido pra colocar as mãos nessa edição E aposto que vocês vão gostar muito Do que a gente preparou pra vocês Sobre o preço Esse aqui é o nosso primeiro quadrinho A gente ainda não tem um poder enorme de barganha Mas a gente fez o melhor que podia pra vocês E ele tá saindo com preço de capa De R$79,90 Mas comprando agora Na Amazon Até o dia 8 de julho Ele tá em pré-venda Com 30% de desconto Então, a canção de Roland pode ser seu Por apenas R$55,90 O link tá aí na descrição Lembrando que hoje Mais do que nunca A sua colaboração É essencial Pra gente conseguir publicar Não apenas os outros quadrinhos Do Michel Rabagliati Mas as outras coisas Que a gente tá preparando pra vocês A gente fez isso aqui Com muito carinho E eu tenho certeza Absoluta Que vocês vão amar E vão passar isso aqui adiante Beleza? A canção de Roland Primeiro lançamento Da editora Comic Zone Como sempre Não esquece de deixar Aquele bom e velho joinha Inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Não esquece de me seguir no Instagram Arroba canal Comic Zone Grande abraço E até o próximo Comic Zone E até o próximo